O mais conhecido no Brasil foi um país, Tchecoslováquia, uma vez, uma única vez na vida, tinha uma boa, uma ótima seleção de futebol. Mas isso não quer dizer que a história do nosso povo é tão curta, que tem poucos anos, sim. Nós contamos a nossa história a partir do século IX, quando foi fundado o Castelo de Praga, a sua paisagem, podem ver ao lado direito, bem numa colina, com as torres da igreja da nossa Catedral São Vítor. Ao mesmo tempo, a partir do século IX, com a fundação do Castelo de Praga, começa-se a fixar a população nas duas margens do rio. E esta população cresce cada vez mais e mais, estão chegando novos moradores, é um lugar importante, porque exatamente neste lugar se cruzavam as antigas trilhas dos comerciantes. Sabemos que no medieval, a nossa cidade se constituía de quatro cidades autônomas, que se chamavam Cidade Velha, Cidade Nova, Cidade Pequena e Cidade do Castelo. O hotel de vocês fica na Cidade Nova. Esta parte, na atualidade, é a parte mais residencial do que turística, mas também tem alguns pontos bem importantes e bem bonitos visitados por turistas. A parte mais movimentada é a parte da Cidade Velha.